A CIDADE NO BRASIL Já é chegada a hora da verdade Já é chegada a hora de viver Vejo o sol nascer neste lindo céu azul Venha fazer parte desta luz Feche os olhos pra se ver E deixe o amor de Cristo te envolver Te envolver de paz e esperança Em um novo despertar E o seu interior modificar Veja o sol nascer neste lindo céu azul Venha fazer parte desta luz Veja o sol nascer neste lindo céu azul Venha fazer parte desta luz Eu falava do que eu não sabia Ensinava do que eu menos entendia Sobre a vida, sobre o amor E a beleza de uma flor De onde vim, aonde estou, pra onde vou Ele é o caminho A verdade e a vida E a todos eles tende a mão, amiga Te mostra a direção Para a tua própria salvação No caminho do mestre que se chega A evolução Veja o sol nascer neste lindo céu azul Venha fazer parte desta luz Veja o sol nascer neste lindo céu azul Venha fazer parte desta luz 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 Venha é? Venha fazer parte desta luz